Tem muito caboclobão Até quem faz da viola Seu único e maior bem Ainda não respondeu O que é que a viola tem? Ainda não respondeu O que é que a viola tem? Ô violeiro Pegue a viola Ô violeiro Chore com ela Ô violeiro Pegue a viola Ô violeiro Cante com ela Amigo não vá pensando Que a gente diz muito além Nós ainda não sabemos O que é que a viola tem? Nós ainda não sabemos O que é que a viola tem? Sabemos que não faz luxo Com ela não tem porém Aguenta qualquer repuxo Toca tudo e muito bem Aguenta qualquer repuxo Toca tudo e muito bem Ô violeiro Pegue a viola Pegue a viola Ô violeiro Chore com ela Ô violeiro Pegue a viola Ô violeiro Cante com ela Cante com ela Nossa voz, nossa viola É tudo que a gente tem Viola que canta e chora Não desagrada ninguém Viola que canta e chora Não desagrada ninguém Afinados com a viola Nós canta e reza também Viola tudo consola Violeiro não vive sem Viola tudo consola Violeiro não vive sem Ô violeiro Pegue a viola Ô violeiro Chore com ela Chore com ela Ô violeiro Pegue a viola Ô violeiro Cante com ela Afinados com a viola Nós canta e reza também Viola tudo consola Viola tudo consola Violeiro não vive sem Viola tudo consola Violeiro não vive sem Viola tudo consola Viola tudo consola Viola tudo consola Viola tudo consola Cante com ela, ô violeiro Pegue a viola, ô violeiro Chore com ela, ô violeiro Precisamos cuidar mais do nosso planeta Semear o amor para acolher a felicidade de todos os seres Tomara que seja verdade que exista mesmo o disco voador Que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor Se for pra o bem da humanidade, que felicidade essa intervenção Aqui na terra só se pensa em guerra Matar o vizinho é nossa intenção Se Deus que é todo poderoso fez esse colosso suspenso no ar Porque não pode ter criado um mundo apartado da terra e do mar Tem gente que não acredita, acha que refita os mistérios profundos Quem tem um filho pode ter mais filhos O Senhor também pode ter outros mundos Os homens do nosso planeta dão a impressão que já não tem mais crença Em vez de fabricar remédio pra curar o tédio e outras doenças Inventam armas de hidrogênio Usam o seu gênio fabricando bomba Mas não se esqueçam que por mais que cresçam Que perante Deus qualquer gigante tomba O nosso mundo é o espelho que reflete sempre a realidade Quem forma vinha colhe uva e quem planta chuva colhe tempestade No tempo que Jesus vivia Ele disse um dia e não foi a esmo Que neste mundo que a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo Quando eu era pequeno vida boa e bacana Ficava contando os dias pra chegar ao fim de semana Papel de jardineira pra aquele lugar mirava Era tanta alegria quando no sítio eu chegava Tratado como um rei, como um rei me comportava Acho que é por causa disso que de lá tanto eu gostava Mas tinha uma outra coisa, falo sem poupar o pó Era tomar um rolinho Do cafezinho da vovó Na minha adolescência vida boa por demais Uma fase em que os filhos querem desgrudar dos pais Abraçar os meus avós era coisa corriqueira Não trocavam a visita por nenhuma brincadeira Sobre a taipa do fogão o friozinho espantava Batata doce com leite meu avôzinho me dava Mas tinha uma outra coisa, falo sem poupar o pó Era tomar um golinho Do cafezinho da vovó Já na minha juventude pra todo lugar andava Uma total liberdade disso eu aproveitava Viajava por lugares que nem eu imaginava Luxuosos ambientes com os amigos frequentava Cursando uma faculdade com afinco estudava Pra casa dos vovózinhos era o que eu mais gostava Mas tinha uma outra coisa, falo sem poupar o pó Era tomar um rolinho Do cafezinho da vovó Sou uma pessoa feliz, sigo em paz serenamente O aroma do passado nunca sai da minha mente Perguntei a um analista, um doutor amigo meu O porquê dessas lembranças ao que ele respondeu Vovô é pai com açúcar, vó mãe de açúcar é O carinho que eles dão é melhor que um café O segredo está no amor, falo sem poupar o pó Por isso nunca esqueço Do cafezinho da vovó Me dá licença, sou chegando lá no mato Moro longe deste asfalto, atrás da cega meu rincão Lá onde eu moro, não existe luz na rua Moro onde nasce a lua, que tem nome de sertão E não reparem na minha simplicidade A grande felicidade foi nascer neste lugar Eu sou herança de um São Paulo ainda menino Que tem o café mais fino do mais rico paladar Ainda conservo o mesmo rancho e a moenda E aquela linda fazenda desde que ela se formou O cafézão que acompanha esta grandeza Guardo bem esta riqueza que o meu velho pai deixou Deixou pra mim aquela terra abençoada Toda verdinha plantada Verdadeira raridade E um torrador E seu antigo moinho Eis porque meu cafezinho Tem gostinho de saudade Bendita ouина Bendita hora que eu te conversion Tive querida, porque aquela foi a nossa hora Abri a porta do meu peito triste E toda mágoa eu mandei embora Mandei entrar o verde da esperança E o azul das tardes que eu vi lá fora O seu amor me trouxe claridade Hoje em meu mundo de felicidade Tenho um eterno despertar de auroras Bendita hora que nos encontramos E este encontro me preocupa agora Antes temia que você não vinha Hoje sabendo que é somente minha Eu tenho medo de que vais embora Naquela hora que você entrava Em minha vida sempre tão vazia Queimou meu peito no calor do encontro A noite escura logo se fez dia A longa estrada de sua jornada Me trouxe os ramos das mais lindas flores Raios de sol iluminam seus passos Abri a porta larga dos meus braços E a conduzir em nosso altar de amor E a conduzir em nosso altar de amores Bendita hora que nos encontramos E este encontro me preocupa agora Antes temia que você não vinha Hoje sabendo que é somente minha Eu tenho medo de que vais embora Eu fiz um cercadinho bem ao redor do meu coração Eu quero proteger ele Eu quero proteger ele ou de algum falso amor Ou de doida paixão Se certo alguém aqui passa Fazendo graça assim, assim Ele dando o pinote Desfrandar o bote e pegar pra mim Eu fiz um cercadinho bem ao redor do meu coração Eu quero proteger ele ou de algum falso amor Ou de doida paixão Eu fiz um кода Se certo alguém aqui passa Fazendo graça assim, assim Ele dando o pinote Desfrandar o bote e pegar pra mim Quietou aí coração É o que grita razão Que é tua e coração, é o que grita a razão Da paixão puja sempre, mas lembre que o amor joga com sedução Se nós quer conquistar, temos de respeitar, seja homem ou mulher Mandei verso de amor, inventei tanta dor, mas não soube sequer Mandei verso de amor, inventei tanta dor, mas não soube sequer Eu fiz um cercadinho bem ao redor do meu coração Eu quero proteger ele, ou de algum falso amor, ou de doida paixão Se certo alguém aqui passa, fazendo graça, assim, assim Ele dando pinote, diz pra eu dar o bote e pegar pra mim Em meio àquele povão, na festa de São João Em meio àquele povão, na festa de São João Meu coração sabido, até meio medido, inventou uma canção Sabe que tem um momento que um bom sentimento amolece o qualquer Meu coração esperto está sempre por perto, nunca embaixo do pé Meu coração esperto está sempre por perto, nunca embaixo do pé Eu fiz um cercadinho bem ao redor do meu coração Eu quero proteger ele, ou de algum falso amor, ou de doida paixão Se certo alguém aqui passa, fazendo graça, assim, assim Ele dando pinote, diz pra eu dar o bote e pegar pra mim Eu fiz um cercadinho bem ao redor do meu coração Eu quero proteger ele, ou de algum falso amor, ou de doida paixão Se certo alguém aqui passa, fazendo graça, assim, assim Ele dando pinote, diz pra eu dar o bote e pegar pra mim Ele dando pinote, diz pra eu dar o bote e pegar pra mim Ele dando pinote, diz pra eu dar o bote e pegar pra mim Pai azulão, 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 companheiro Pai, vai ver minha ingrata Diz que sem ela o sertão não é mais sertão Pai, azulão, azulão, vai contar, companheiro Pai, azulão, azulão, vai Pai azulão, 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 companheiro Pai, vai ver minha ingrata Diz que sem ela o sertão não é mais sertão Pai, azulão, azulão, vai contar, companheiro Pai, azulão, azulão, vai contar, companheiro É som gostoso Tem a minha violinha Eu chego em casa bem à tardinha Tomo um banho, calço a chinelinha Saio depressa para a cozinha Lá me espera aquela jantinha Pra fazer o quilo vou pra varandinha Observando a boca da noitinha O céu vem trazendo lindas estrelinhas Pra aumentar a alegria minha Aí junto versos e faço modinha Que canto com gosto por muitas horinhas Do lado está a minha queridinha Nos braços eu tenho A minha violinha É som gostoso Tem a minha violinha É som gostoso Tem a minha violinha É som gostoso Tem a minha violinha E 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 som gostoso Tem a minha violinha Eu chego em casa bem à tardinha Tomo um banho, calço a chinelinha Saio depressa para a cozinha Lá me espera aquela jantinha Pra fazer o quilo vou pra varandinha Observando a boca da noitinha O céu vem trazendo lindas estrelinhas Pra aumentar a alegria minha Aí junto versos e faço modinha Que canto com gosto por muitas horinhas Do lado está a minha queridinha Nos braços eu tenho A minha violinha E som gostoso Tem 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 a minha violinha Música Fui visitar a fazenda, minha criação de gado Cheguei no momento certo, ou no momento errado Era dia de trabalho, desses bem ensolarados Os bezerrinhos das mães, tinham sido apartados Eram todos bem espertos, o destino era o comércio Para serem sacrificados Fiquei lá observando, meu coração apertado Os bezerrinhos bergando, olhando pra todo lado Suas mães também aflidas, num bebo desesperado Um procurava o outro, com olhares marejados Pegos em forma de coro Percebi que eram choros pelo homem provocados Aquela cena, eu confesso Me deixou amar curado Pro administrador Disse sem mandar recado Venda todos esses bois Tô saindo do mercado Podem me chamar de doido Quero dormir sossegado Falei com grande emoção Provocar separação Nunca foi do meu agrado De homem ignorante Posso também ser chamado Desfazer-se de um negócio Pelo mundo praticado É decisão pessoal Disso estou conformado Mas pra mim não serve mais Isso é fato consumado Nada contra a profissão Negócio sem coração Já faz parte do meu passado Negócio sem coração Já faz parte do meu passado Negócio sem coração Negócio sem coração A minha linda galopeira na fronteira vim buscar É que a saudade matadeira tá querendo me matar Aqui estou na mesma festa de São Blas em Assunção Onde a mestiça feiticeira fez dançar meu coração Já tá formada a roda, o tambor vai ritmando Uma banda animada se põe a tocar Na dança de dois tempos, no bom passo da galopa Minha alegre galopeira começa a bailar A tua pele, teus cabelos, teu rosário de coral Os pés no chão, joias pingentes, vai seguindo o ritual Bebi da água do teu cántaro e jamais te esqueci Linda, mestiça, feiticeira, vem dançar só para mim Vem A noite é maravilhosa, eu vim te buscar Já tá formada a roda, o tambor vai ritmando Uma banda animada se põe a tocar Na dança de dois tempos, no bom passo da galopa Minha alegre galopeira começa a bailar Vem A noite é maravilhosa, eu vim te buscar Vem 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 Fronteira nenhuma vai nos separar Vem 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 O céu vestindo O chão de rara beleza Chão que parece Uma noiva de verdade Casando com o sol da tarde No altar da natureza A enxurrada Correndo pelos caminhos A orquestra de passarinhos Festejam essa união Terra molhada E o beijo do sol corrente Faz despertar a semente Que dorme dentro do chão Chuva na terra Linda noiva do sertão Case com o sol Pra nascer dessa união Os campos verdes E os botões dos roseirais Milhões de flores Flores franqueando os cafezais E agora E agora Nossas queridas Mãindrinhas As Galvão Chuva na seca Desvencando-se do espaço Estende seus longos braços Pra cumprimentar a terra Pra cumprimentar a terra Nascer um lençol Nascer um lençol Na cordilheira O sertão O sertão Será mais lindo Aaaaaaaaaa 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 A CIDADE NO BRASIL Quis fazer um tema novo E pensei bastante antes de escrever Eu não quis falar de amor Nem saudade, dor e nada de sofrer Em lugar de nostalgia Quis dar alegria ao meu coração Comecei tudo sorrindo E que tema lindo para uma canção Mas nesta segunda parte Talvez foi por a emoção Fiz um acorde muito triste Sem querer no violão Transformou todo o meu tema Acabei magoando o meu coração Ele é muito delicado Em história de amor Por incrível que pareça Eu não pude mais Eu não queria sim Eu queria paz Vejam só que ironia Que amargura de um compositor Tive que gravar chorando E o tema terminei na dor Minha vizinha tinha um galo pequenino Minha vizinha tinha um galo pequenino Era latino aquele galo o garnizé Eu sem querer pisei no pé de uma galinha Ele cantou que querequei Bilhos como é que no pé com a vizinha Há muito tempo que eu não falo Peguei o galo e a vizinha nem deu fé E se a vizinha reclama qualquer coisinha Eu vou pegar minha vaquinha E vou matar o garnizé Eu não me conformei com tal situação Peguei o garnizé Cortei o esporão Agarrei o bichinho Que amarrei pelo pé Ele deu um pulinho E fez que querequei Eu não me conformei Com tal situação Peguei o garnizé Cortei o esporão Agarrei o bichinho Que amarrei pelo pé Ele deu um pulinho E fez que querequei Que querequei Que querequei Que querequei Que querequei Que querequei Ninguém entra no galinheiro No puleiro Ninguém põe o pé O rei do terreiro é o garnizé Minha vizinha tinha um galo pequenino Era ladinho Aquele galo O garnizé Eu sei querer Fizendo o pé Duma galinha Ele cantou Que querequei E beliscou Meio no pé Com a vizinha Muito tempo Que eu não falo Peguei o galo E a vizinha Nem deu pé E se a vizinha Reclama qualquer coisinha Eu vou pegar minha vaquinha E vou matar o garnizé Eu não me conformei Com tal situação Peguei o garnizé Cortei o esporão Agarrei o bichinho E amarrei pelo pé Ele deu um pulinho E fez que quereque Que quereque Eu não me conformei Com tal situação Peguei o garnizé Cortei o esporão Agarrei o bichinho E amarrei pelo pé Ele deu um pulinho E fez que quereque 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 Ninguém quer Ninguém entra no galinheiro Ninguém entra no galinheiro No puleiro Ninguém foi o pé O rei do terreiro É o garnizé Eu não me conformei Com tal situação Peguei o garnizé Cortei o esporão Agarrei o bichinho e amarrei pelo pé Ele deu um pulinho e fez que-que-que-que-que Eu não me conformei, com tal situação peguei O garnizé cortei, o esporão Agarrei o bichinho e amarrei pelo pé Ele deu um pulinho e fez que-que-que-que Que-que-que-que-que 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 Que-que-que-que Ninguém entra no galinheiro, no buleiro Ninguém põe o pé O rei do teneiré é o galinheiro Ave Maria Crema-te e a plena Nome nos templo Venetita O imune e emibus É benedimus Frutos ventres Entre Cristo e Jesus Santa Maria Santa Maria 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 Ora pro noves Noves pecatoribus Noves pecatoribus Tu queres de novo Ora e de novo Ora a morte Estes nostre Amém 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 Muito obrigado, plateia querida Sua presença já nos satisfez Saibam que a nossa maior alegria É o carinho de um povo cortês Graças a Deus a vida continua Aqui voltamos cantar outra vez Falando em nome dessas criaturas Que Deus nas alturas proteja vocês Vou ensinar uma receita caipira Pra vós se preparar Os ingredientes são muito simplinho Capricho é a principal Põe de repolho no ar e óio Esse é o nome do prato Pode fazer, é bem facinho Basta saber dar um prato Mantenha um zóio, olhando a panela Outro zóio na janela Mantenha um zóio, olhando a panela Outro zóio na janela Arrô e amesa com muito carinho Põe a um vaso de flor Muito importante é um cafezinho A fomega no coador Carcule o tempo pra não errar Seu tempo e o tempo do moço Pegue a colher e o aventar Vamos fazer esse armoço Mantenha um zóio, olhando a panela Outro zóio na janela Mantenha um zóio, olhando a panela Outro zóio na janela Só que cinco aio, mais bem socadinho Misturadinho com o sar Fritei o aio no aio quentinho Fiquei o repolho bem fininho Fogue o repolho no ar e óio Põe mastomate pro moio É pra servir com coiso e melete É que a fome se aquete Mantenha um zóio, olhando a panela Outro zóio na janela Mantenha um zóio, olhando a panela Outro zóio na janela Diz que comer, diz que coçar Diz que é só começar Parco Respa Chame o rapaz pra almoçar 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 A CIDADE NO BRASIL